Tudo pronto. Prontinho. O aparelho está desbloqueado. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com um aparelho, com o Galaxy, com o Samsung Galaxy. Ele está na versão do Android Oreo, a versão do Android Oreo, que é a versão 8.0. Esse é o Samsung Galaxy J5 Prime. Lembrando que esse procedimento pode servir para vários outros modelos de Samsung Galaxy que estejam na mesma versão. Eu vou estar demonstrando como que faz o procedimento para estar removendo a conta Google. De forma bem simples, sem necessidade de utilizar o computador. Aqui a gente está na tela inicial. É um aparelho que já está formatado. Ele já foi formatado. Primeiramente, vocês vão ter que conectar o aparelho na internet. Conectar na rede Wi-Fi. Só um momentinho. Você vem aqui, tá? Próximo passo. Coloca aqui na sua rede Wi-Fi. Né? E... Entra nela, é claro. Tá? Conecta na rede Wi-Fi. O procedimento, ele é bem parecido, né? Com o procedimento de outros modelos que estão nas versões anteriores do Android, tá? Conectar na rede Wi-Fi, vocês voltam aqui a tela inicial e deem três cliques na tecla, né? Na tecla Home aqui, né? No botão do meio. Para ativar o TalkBack, tá? TalkBack ativado. É... O TalkBack, né? Vai ser ativado. Quando o TalkBack for ativado, você imediatamente pode fazer uma letra L aqui, como se você estivesse fazendo uma letra L na tela, para surgir o menu do TalkBack. Quando surgir essa tela, você vai clicar aqui em configurações do TalkBack, vai dar dois cliques. Quando surgir essa tela, você simplesmente pode dar três cliques na tecla TalkBack, da tecla Home de novo. Vai desativar o TalkBack. Desativou o TalkBack, você vai ter no final. E clica em ajuda e feedback. Em ajuda e feedback, você clica nessa primeira opção, Get Started with Vault Access. Aqui você vai clicar para assistir o vídeo do YouTube. Quando o vídeo começar a rodar, você clica no reloginho aqui do lado. Ele vai aparecer essa tela da Samsung. Uma tela diferente devido a versão do aparelho. Você clica em iniciar. Clica em atualizar. Ele vai carregar aqui o termo de compromisso, o termo de condição. Você marca aqui que ele em concorda. Inicia. Aqui em atualizar, você não clica em atualizar nessa tela. Você clica aqui na lupinha para fazer uma busca. Aqui na busca, vocês vão buscar pelo Opera. Navegador. Lembrando que vocês vão ter que ter uma conta da Samsung. Se você não tem uma conta da Samsung, sugiro que faça uma. Pode fazer aqui mesmo, direto no aparelho. Ou você pode criar essa conta num computador, que é melhor. Por quê? Porque no aparelho, se você fizer essa conta, ele vai pedir para você confirmar essa conta, para você poder usá-la. Se você não tem uma conta da Samsung, você não vai conseguir baixar, fazer o download do navegador Opera. Aqui você vai clicar para baixar. Ele vai processar e vai te pedir o Samsung Account, a conta da Samsung. Aqui você vai digitar a sua conta da Samsung. Eu já tenho uma. Após digitar, você vai marcar aqui as opções. Eu já tenho mais. Próximo. Concluído. Iniciou sessão. Agora sim, você vai conseguir baixar o navegador Opera no aparelho. Ele vai baixar o navegador Opera Assim que ele terminar de baixar o Opera A gente vai baixar outro aplicativo Para sim a gente ter acesso As configurações do aparelho É tudo bem simples É tão simples quanto as versões anteriores Basta seguir o passo a passo Conforme eu estou fazendo Você não vai errar Não vai ter como você errar Ele vai instalar Está instalando o navegador Opera Vou clicar aqui para abri-lo O navegador Aceita e continua Dentro do navegador Opera A gente vai baixar Esse aplicativo Apex Launcher Apex Launcher Apex Launcher Apex I R IR Esse primeiro aqui mesmo Apex Launcher 3.1.0 De acordo com a data Com a época que você está vendo esse vídeo Mas o aplicativo é esse aqui Para navegar aqui Encontrar aqui onde está o download Aqui Apex Launcher A gente vai clicar para baixar Vai fazer o download Vai baixar Emitir Ele vai baixar Já pediu para me abrir Vou clicar aqui em abrir Configurações Para instalar aplicativos desconhecidos Isso é bem comum Volta Vou pedir para instalar Instalar Vou clicar em abrir Ao clicar em abrir Ele vai acender o menu Certo? Ele chegou aqui na tela inicial A gente vai em configuração A gente vai aqui Vou mostrar para vocês Que ele está na versão 8 Do Oreo Ele está na versão do Android Oreo Informações de software Aqui ó Versão do Android Versão 8 Tá? Ele está na versão do Android Na versão 8 É... Beleza A gente vai voltar aqui A gente vai percorrer Nessa tela Biometria e segurança Vamos aqui Vamos aqui Codificar Outras configurações de segurança Vamos aqui Aplicativos Aqui ó Apps do administrador Do aparelho Vai desmarcar Desativar Tá? A gente vai voltar de novo Vamos agora em aplicativos Vamos aqui nesses três pontinhos Mostrar aplicativos Do sistema Vamos percorrer Até Google Play Services A letra G Google Play Services Vamos desativar Beleza? Vamos voltar aqui Tem que voltar com muito cuidado Para você não sair do Apex Launcher Vamos aqui ao menu Vamos de novo No navegador Opera Tá? Não utilize o Google Chrome Utilize só o Opera Que você baixou Dentro do Opera A gente agora vai Baixar Outro aplicativo Que é o Pangu Pangu FRP Bipass APK Dessa forma Vamos ir Aqui ó Logo aqui ó Esse mesmo 7.0 7.1 7.2 Exatamente esse Pangu A gente vai baixar O aplicativo Esse aplicativo Ele tem Um pouco mais de 30 megas 30 megabytes Se você tem uma internet Bacaninha Vai baixar bem rapidinho Vamos descer Vamos descendo aqui Ele tá por aqui Pra gente poder fazer o download dele Aqui ó Download Download Pangu FRP Unlock FRP Bipass Clicamos aqui em download Para ele poder baixar Download Aqui ó Vamos clicar aqui de novo Download Pangu FRP Unlock Agora ele vai baixar Aqui ó Tem 30 megas Esse aplicativo Vamos baixar O Pangu Lembrando pessoal Não se esqueça De se inscrever No canal Não se esqueçam De ativar O sininho Aí tá Tem um sininho Logo abaixo Desse vídeo Pra você receber As notificações Sempre que tiver Um vídeo Um vídeo Com esse tipo De conteúdo Ele tá baixando Aqui ainda Deixa eu ver Ainda tá baixando É bem rapidinho Deu uma travadinha Ali Mas agora ele foi Desgarrou Né Beleza Vamos aqui Clicar em abrir Vamos próximo Instalar Instalar Pode clicar aqui Em concluir E vamos voltar Sempre clique Em voltar E muito delicadamente Pra não sair Desse menu Que esse menu Ele é um menu Falso Você não consegue Usar o aparelho Você consegue usar o aparelho Mas se você desligar E ligar o aparelho Tem que fazer tudo de novo Vamos novamente agora Em configurações Vamos aqui agora Em Nuvem e contas Vamos em Contas Vamos em Adicionar Conta Vamos clicar em Google Agora vamos adicionar Uma conta Google Se você tem Uma conta Google Coloque ela Se não tem Você vai ter que Criar uma conta Google Pra você poder Colocar Mas eu acredito Que você já tenha Eu já tenho Uma Vou colocar ela Aqui Clica em Concordo Beleza Vai dar esse erro Aqui Mas não tem Problema O que que a gente Vai fazer agora A gente vai em Aplicativos De novo A gente vai aqui Em aplicativos Vai clicar Nesses três Pontinhos Aqui em cima Mostrar Aplicativos Do sistema Vamos lá De novo Em Google Play Services Letra G Vamos ativar O Google Play Services Novamente Tá E agora A gente vai Desligar O aparelho A gente vai Vim aqui E vai Reiniciar Pode mandar Reiniciar O aparelho Tá Reiniciar O aparelho Após o aparelho Reiniciar A gente vai Fazer Um procedimento Bem básico Né Que é Simplesmente Desbloquear O aparelho Tudo Que foi Feito Aqui Foi Justamente Pra gente Estar Removendo Dessa conta Google Do aparelho Quando você Perde A conta Quando você Formar Do aparelho Não sabe A conta Né Quando você Quer utilizar O aparelho Isso acontece Com muita Gente Tá É uma coisa É uma coisa Absolutamente Normal E acaba Que A gente As vezes Cria Uma conta Do gmail Do gmail A gente A gente Cria Uma conta Do gmail Achando Que Não vai Precisar Dela Nunca Somente Pra Poder Tá Desbloqueando Aí Pra Tá Baixando Aplicativo Mas Nesse Nesse Caso Não É Só Isso Né Hoje Em dia Não É Só Isso Mais Tá O aparelho Reiniciou A gente Vai clicar Em Iniciar Novamente Pode Ver Que Está Naquela Tela Inicial Vamos Clicar Aqui Em Próximo Vou Clicar Aqui Vou Marcar As Opções Aqui Vou Clicar Aqui Concordo Vejam Só O Que Que Vai Acontecer Após A gente Ter Feito Todo Aquele Processo A Conta Foi Adicionada Aquela Conta Que A Conta Que A Conta Quando A Fazendo O Procedimento Ela Já Foi Adicionada No Aparelho Então O Aparelho Não Vai Mais Pedir A Conta Anterior Que Existia Ele Agora Já Tem Uma Conta Que Você Colocou Próximo Esse Procedido Esse Processo Que Mas Ele Passa Beleza Vou Clicar Aqui Próximo Colocar Aqui Não Eu Quero Chegar Na Tela Inicial Rápido Backup Não Tem Backup Não Tenho Nada Disso Aqui Pode Desmarcar Tudo Aceitar Ele Vai Ficar Falando Isso Aqui Toda Hora Que Eu Não Tenho Backup E Você Vai Clicando Em Ok Até Ele Sair Dessa Tela Eu Vai Falar Que Não Tenho Backup De Novo E Sendo Que Desmarque Tudo Aquilo Lá Anteriormente Ó Não Tem Problema Você Vai Clicando Até Ele Sair Dessa Tela Finalizar Até Que Fim Tudo Pronto Prontinho O Aparelho Está Desbloqueado Sugiro Pessoal Que Vocês Façam O Seguinte Repare Só Uma Coisa Aqui Em Cima Olha Aqui Fica Dando Esses Fica Aqui Movimentando Aqui Parece Que Um Bug É Por Caus Disso Aqui A 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 aqui em aplicativos e vai desinstalar o frp game launcher marca esses três pontinhos mostrar aplicativos do sistema pangu a gente vai desinstalar o pangu aqui ó pangu frp unlock basta desinstalar ele pode reparar que aqui em cima já parou parou de dar esse bugzinho é porque a gente tinha instalado esse aplicativo pronto aparelho está desbloqueado agora está o aparelho está desbloqueado você pode utilizar ele normalmente aí sem necessidade de uma conta Google pode desligar ligar beleza pessoal espero que tenha gostado desse vídeo não se esqueça de dar o seu like não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso como você teve né como vocês tiveram acesso também tá a esse conteúdo se inscreva no canal e ative o Sininho de notificação beleza pessoal obrigado aí até mais tchau tchau e aí e